Glória a Deus! Quero deixar para a nossa meditação, para você que vai ouvir esse áudio, Salmo 92, e esses versículos tão maravilhosos, do 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedo no libano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão no atrio de nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aquela palavra forte e poderosa, né? Aleluia! O justo florescerá como a palmeira, aleluia! Nós sabemos que o justo floresce como a palmeira, o crescimento do cristão é comparado como a palmeira, aleluia! Aí o versículo aqui vai dizer, no versículo ainda 14, na velhice ainda darão frutos. Então, ainda que ainda esteja a gente, né? Um pouco mais velho, mais abatido, sambado, mas ainda floresce, aleluia! Porque é como a palavra do Senhor diz, na velhice darão frutos e são frutos florescentes. Então, nesta tarde, aleluia! Floresça, porque Deus escolheu eu e você e Ele nos capacitou para que nós possamos florescer, aleluia! Não importa em que situação você se encontre, aleluia! Mas eu quero te dizer, aleluia, que o justo florescerá como a palmeira e cresce como o sede do Libano, amém?